Suzana, você é mais terra ou mais paixão? Ai, sinceramente, eu sou mais terra. Com toda certeza, mais paixão. Eu sou mais terra. Mais paixão. Eu acho que uma dose ali entre os dois, uma mistura. Nunca fui um cara aterrado, sempre tô ou na água ou no ar. Eu sou terra quando tenho que ser terra, mas eu... Você é virginiano, Tony, você é terra também. Mas eu tenho muita paixão. Sou casada há muito tempo, não sei se tem paixão. Então acho que eu vou de... Não, eu sou terra, sou paixão. Paixão com um pouquinho de terra, uma terra em bomba salpicada. É gravar de madrugada ou receber roteiro na última hora? É gravar de madrugada, tem o menor problema. Falou baixinho, fala só de novo. Cruz, créé três vezes, magalô quatro vezes. Faz três, pras duas situações, né? Gravar de madrugada é roteiro. Gravar de madrugada, porque receber texto de última hora acaba com a dor. Eu trabalhava praticamente de madrugada e dormia de dia, então já é normal pra mim. Eu sou uma senhora, tenho uma família que acorda às 5 da manhã, então eu prefiro receber na hora. Mas agora em terra e paixão, ó. Eu preciso convidar vocês, vocês já estão sabendo da novela terra e paixão, né? Excelente, brilhante, maravilhoso. A novela tá linda. Maio, terra e paixão!